Hoje eu resolvi gravar sem filtro, para entrar nessa questão do filtro, viu? Que algumas pessoas estão fazendo um julgamento de nós, espiritualistas, como se nós não pudéssemos ter vaidade. Eu uso filtro porque, às vezes, eu acordo descabelada, com o olho inchado, é muito mais fácil a gente jogar um filtrozinho e você já está linda e pronta para gravar o que for, né? Mas algumas pessoas começam a cobrar de nós essa vaidade. Gente, bom, Chico Xavier, a gente não tem o que falar dele. Ele tinha vaidade, ele usava a peruquinha dele, que ele não queria parecer careca. Divaldo Pereira Franco, quantas cirurgias Divaldo já fez? Dizem até que aquele cabelo dele também implante, mas ó. E muitos outros que eu não vou ficar aqui falando, que é até deselegante, né, gente? Mas o mais importante é que vocês prestem atenção na obra da pessoa, no conteúdo que ela traz, e não nesses detalhes. Vocês estão perdendo a oportunidade de crescer. Cada vez que fazem um julgamento sobre isso, você está realmente deixando a sua vibe cair. Então, não entrem nessa, viu? Não importa se eu apareço de filtro ou sem filtro. O importante é aquilo que eu trago para vocês. O importante são as minhas palavras baterem no coração de vocês. Hoje em dia, a gente tem que aprender a ver se a pessoa está usando filtro ou não no espírito.